Fala minha rapaziada, passando aqui no início do vídeo, mano, só pra pedir desculpa pra vocês aí Que esse vídeo vai ter um pouquinho de vento do meu ventilador Que... eu não percebi só agora que eu tava editando o vídeo que eu fui ver Mas... é isso rapaziada Tamo aí no hype Nesse momento que eu tô gravando isso aqui, tô editando o vídeo, eu tô na fila pra entrar no hype Que é grande pra cacete essa hora Mas assim que eu entrar, talvez eu abra a live Acho que vai dar tempo de eu editar o vídeo Pois tá, vocês assistirem e depois eu vou abrir a live Que eu ainda vou tá na fila Mas é isso, fica com o vídeo aí, espero que vocês tenham gostado Se não gostar, eu vou tentar melhorar e é isso aí Fala minha rapaziada Começando aqui mais um vídeo Ai rapaziada Tô aqui no hype roleplay, né Como muitos inscritos pediram pra eu jogar aqui Foi muito fácil de entrar não, mas... Consegui Cheguei agora rapaziada Vim aqui na loja de roupa a pé mesmo Tô sem carro, sem nada Vim aqui na loja de roupa a pé Tá aqui o trajezinho Né Vamos eduflar E vamos procurar um trabalho, né rapaziada Procurar um trabalho Que não vai dar certo não, ele deve tá com pressa Visão, meu relicário Visão, meu relicário Visão, visão Ei, chefão Fala aí, menado Ai, mano Cadê tu, cara, céu, correndo Eu não tenho atenção Visão, chef, pode ser tu também que pode me ajudar, mano Tipo assim, cheguei hoje aí, tá ligado ou não? Tô... Tô querendo pescar, mano Tu não tem nenhum Nenhum carro velho pra me emprestar, não, mano Me alugar, sei lá Pô, pede carona Pô, vai te emprestar, valeu, pô Pô, valeu, mano Mas vai lá Vagabona é muito bom de vaca Que, pô, tem o nome Vai na praça, lá E aí, pai Ai, mano Tipo assim Foi precisando muito de ajuda, tá ligado ou não? Cheguei hoje aí na cidade Ele não sabe falar não, ele não sabe falar não, mano Tipo assim, não sei se tá... Fala roupa de mulher Cala a boca, tá atrapalhando aqui Tipo assim, mano Tá precisando de ajuda Tá precisando também, mano Sou novo também, não cheguei Pô, então, mano Tô querendo um carro pra conseguir pescar, tá ligado Alguém que empreste um velhinho, mano Qualquer coisa Que ir pescar andando é osso, não tô longe, mano Ainda vou tá carregando É, pai, primeiro, tipo, tu tem que ir no ônibus ali Fazer uma grana pra você É, pode crer, mano Pra depois tu ir pra esse bafo Entendi Porque precisa de mochila, parece Aham, pode crer Tomar no cu, mano Mano, falou o que? Ah, primeiro não é os que cheios de mochila Ah, mas muita coisa, velho Dá o t-tab, dá o t-tab, volta Dá o t-tab, volta, dá o t-tab, volta Ele chegou agora Ele chegou agora também Eu tô sentindo Vai na praça, olha lá, vai na praça Pô, na praça é o caralho, gente Vou comprar meu carro, ninguém empresta porra numa aqui, não Tu não vai conseguir comprar nada, mano Sim, você, eu tô com oitenta mil já, mano Carro é cinquenta, cachorro é brincadeira Ah, Gabona, ninguém dá nada pra ninguém nessa cidade aqui, não, mano Eu peguei o número dos caras da mochila da... Porra, esqueceu da mochila É isso, o broto não aconteceu Vai comprar um carro novo, né, Eli? Aí, mano Caramba, você tá me confundindo com alguém, velho Não, mano, tô não, mano Tô mesmo, pô Eu acho que você é a pessoa certa que deu o botão no meu caminho pra me ajudar, cara Ixi, então se enrolou todo, então Aí, tá vindo comprar um carro novo, acertei? Não, mano, tô em só ver os preços Só ver os preços, pretende comprar um novo, né? Cê tem quantos carros? Ah, pretendeu, pretendo, mano Pô, eu não adoro a mecânica chegar aqui, mano É porque, tipo assim, eu cheguei agora na cidade, ligado? Tipo assim, sou novo Aí, preciso ir pescar, só que eu tô a pé, mano Tem a mochila Mas tô a pé Aí, queria ver se alguém tinha um carro velho Pode ser qualquer bagulho que tem motor Cê tem Cê tem a vara já? Pô, tem a vara, pô Não, eu te levo lá então Só olhar o velho Pô, mano, se você me encontra dez minutos Eu tava com um monte de risco Eu vim de ficar pela metade do preço Vixe Aonde compra aqui? Na portinha ali Do lado da escada Lá direito, lá direito E aí, cês, carajada, ó? . . . Pô, o bagulho é bem pesado, mano Eu não tô conseguindo pegar, não É, não sei o que mano, coxulho, velho Vamos lá comprar a mochila, tá? Vamos comprar a mochila, é Se eu tiver te atrasando aí, mano Não precisa parar, não, entendeu? Fica bagulho, mentira Não, não, eu não tava fazendo nada, não Acho que Ah, tá tranquilo Ah, o que que eu tinha que fazer, eu fiz de madrugada aí e é o que eu vou te dar o mole que eu dei para você não fazer a mesma coisa ela tem três tamanhos de mochila você compra a primeira pequena velho não dá para você usar a média sem ter a pequena e aí você compra a média e depois que eu pago e cadê as lojas e tem que ficar atraso e aí na esquerda Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí tipo, se não ficar andando abema, você vai usar os carros de prefeitura, né? Porra, então, eu tava vendo outro táxi, tá ligado? Mas acho que o táxi não tem não, mano. oi táxi eu tentei mesmo o carro você nunca viu o táxi você nunca viu não? não, não tentei não fiz aqui tá agora foi ônibus, de cheiro, esterrador, refop, é menos o táxi aí, tenta lá ai você acha que eu compro quantas? existe ah mano, eu te morro, espero a mochila ficar na metade, não ligar porque você tá com essa cabeça a vara é uma só né a vara é uma só beleza acho que foi foi? foi, foi, só a carteira agora liguei sem risco ah mano, faz um bagulho aí, tipo, tem seu inventário, tá? sim coloca a vara no terceiro slot no inventário então toda hora você tem que ficar abrindo o inventário e tirando ah tá cheguei aqui por enquanto, assim eu tô gostando é, maneiro pra caralho aqui é a uma parte que eu tô duro, mas eu tô gostando mais é, a gente tem que ir trabalhar pra tu é, mas é pra ser mano ah, igual o bagulho que eu te falo lá de de catar você cata os bagulhos, tem que ficar na reciclagem não se você entra no twitter aí, tem uma hora de um cara pedindo eles pagam tipo, cinco vezes mais que legal poxa, eu vou ver se faço isso então é, é, não mas ai você guarda esses bagulhão aí eu cato bota aqui no carro eu cato mais porque eu já tô com as três motilhas, tá ligado? aí eu consigo ficar cheião aí mano, você pega o carro do lenhador aqui é naquela portinha ali, tá ligado? beleza só você chegar lá e tirar o carro, aí você sai da pescarinha ali vem cá e tira o carro e se possível tira essa camiseta do Flamengo também é porque eu não gosto do Flamengo não, cara tá maluco que isso, cara é o que, polintiano? tá maluco, cara? o que que eu te fiz? sou atleticano sou atleticano, porra aí mano aí você vai fazer igual eu te falei, tá ligado? acabou a isca, você só aperta o três, começa de novo tranquilo aí tu quer me passar seu número não mano? qualquer coisa assim não querendo te atrapalhar, mas se eu precisar de um uma carona assim se eu tiver por perto se eu tiver na cidade eu ajudo que os caras ali quando entretem você dá por caralho também é 85697 85697 tem o traço no algum lugar? sim 185-697 esse é esse tem que entrar direito aqui é treado esse cara tá é pra mim é, tá ligado qual que é seu nome aí mano? nem perguntei pode jump jump isso vai tá ligado mandar um maluco ai chego ai? chegou qual que é seu vulgo aí? Lucas pô? vai me chamar de Lucas mesmo não? ok valeu irmão, obrigado em toda a carona é, é nóis pô até mais até aí rapaz já já fizemos um parceiro aí entendeu deixou forte vamos para dentro estamos de pescador né vamos contar mentira e pegar peixe eu peguei o peixe então no caso porra velho tá me desconcentrando aí não sei acho que não o mano esse bagulho aqui de pescador é difícil cara o cara pode tá pegando uma peixe igual tá mentiroso né a outra marolando com a cara de traficante não sei que vai ser esse aqui não em é rapaziada vou te falar legal que a vida não tá fácil não é uma loucura ó o trem do pai do pai do pai não emprestava doideira vou te falar que o bagulho aí pega um balão maneirinho o que é quinto ó oitenta no botão e tenta oitenta 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 chorando 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 é e aí está lá A gente não conta com a mim. Ai, Daniel, Daniel. Pode, boy. Quase. Ainda vem pra não bater. Tem que pegar esse um bala que eu sei que tem que ficar lá depois do Tom. 98. Chegou a senhora. Poxa, achei que faz a gente chegar bastante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caralho, meu irmão. A merda que deu. Isso aqui não tem airbag não, mano. Deu merda, furou o pneu do meu carro. Tchau, tchau.